O que você prefere? Se aventurar na cozinha ou apreciar uma nova gastronomia? Estar próximo à natureza ou as melhores conveniências da cidade? Assistir um filme em casa ou curtir os melhores happy hours da cidade com seus amigos? Aqui você não precisa escolher. Durma Sky Garden. Vivam o melhor de dois mundos. Onde a tranquilidade do Parque Amazônia encontra a praticidade do Bueno. A melhor região do Parque Amazônia entre a Praça da Semaco e a Praça da Feira. No Duos Sky Garden, o lazer é em dobro. No térreo e no rooftop. Seu dois e três quartos com tudo o que você precisa. E no formato compatível com seu estilo de vida. Duoskygarden.com.br Realização Somos e Partindo Construção Porto Belo Participação TG Corp. ... ... ... ... ... Obrigado.